Uns três meses Sem comida Bem, eu disse Sem comida, eu não disse que fiquei sem comida Entende? Eu vou me rastejando Lentamente me infiltrando Como uma cobra, como um parasita Está vindo a presente no seu corpo e excita Como qualquer coisa, como um objeto Está em suas lezas, achando certo Dessa coisa que me atingiu Por sua estranha grandeza Como a gira, como a vaidade Está em sua vida, sua masculinidade Como as crianças que nós abortamos Quando estamos aos mortos, sabe? Nós abortamos A casca do joelho, vive e vai me obedecer Coisas que eu não posso e eu não devo Te desvio, eu como carne humana Mas prefiro nem lembrar de coisas que eu não devo Nunca te contar Como a xíria, como a vaidade Está em sua vida, sua masculinidade Como as crianças que nós abortamos Quando estamos aos mortos, somos anos Quando estamos aos mortos, ou ah Eu vou me transformando Pele fina, fortificando Como uma cobra, como um parasita Estou no que a presente no seu corpo me excita Como qualquer coisa, como um objeto Está em suas orientações, cheio de certo A casca do joelho, que vai me obedecer Coisas que eu não posso e eu não devo te dizer Eu como carne humana, mas prefiro nem lembrar De coisas que eu não devo nunca te contar Como a luxúria, como a vaidade Está em suas artes, a sua masculinidade Como as minhas, as que nós abortamos Para estar prejando, você sabe, nós estamos Problemas time falando Problemas time falando Primeva-me, hi-dir-o Problemas time falando Tire-me-os-more-is Vou adorar, é um degradável Tire-me-os-more-is Vou adorar, é um degradável Tire-me-os-more-is Tire-me-os Tire-me-os